Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um clássico de churrascaria, Robinho. Fraldinha, alho e óleo. Uma receita cheirosa, saborosa, suculenta, maravilhosa, que me deu água na boca. Ó, hum, Robinho, roda a vinheta. Quem não gosta da sua fraldinha? Você gosta de fraldinha, Robinho? Dou, eu adoro fraldinha. Fraldinha é um dos cortes preferidos. Eu amo fraldinha, maravilhoso esse corte. E é legal também, Robinho, que ela é barata, tá? É uma das carnes de churrasco mais barata que tem, sabia? É mesmo? Então assim, se você for com um contra filé, por exemplo, com um contra filé lá a 50 reais, uma fraldinha é 30. Gente, e a fraldinha, ela é tão versátil, que dá pra fazer no espeto, na grelha, na airfryer, na frigideira, no forno. No forno, com batata, com cerveja. Então, mas hoje nós vamos fazer uma receita que eu não fiz no canal ainda não. O que que você tá fazendo com esse amendoim aí? Mas esse amendoim é bom, hein? Hoje nós vamos fazer uma fraldinha alho e óleo. Você já foi na churrascarinha que vem aquele espeto lá assim, ó? Fraldinha alho e óleo? Já. Mas hoje nós vamos fazer na grelha. Já tá ali, ó, acesa o nosso fogo. Então aqui tem minha faquinha. Vou dar uma pela, uma chairada aqui, ó. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Vai ficar bem enfiadinha, né? Pra gente pegar pra não perder carne. Aí você vem com a pontinha da faca assim, ó. Ó. E vai tirando, ó. Essa membrana aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu virar aqui pra gente tirar essa membraninha. Ó. Bem rente, tá vendo? É, porque você não pode perder carne, né? Não pode perder. Tá vendo aqui, ó. Vai tirando, ó. Ó. Bem rente. Uma faca pontuda assim. Você vê se a faca aqui desossa, Alvin? É própria pra isso. É própria pra desossar. Aí você pega essa faca bem fininha aqui, ó. A pontinha, né? E vai fazendo isso aqui. Então, qualquer carne que tiver essa membraninha, você pode tirar. Então, vem comigo, Alvin. Então, por isso que eu tiro essa membrana. Vem aqui, membrana. Ó. Tá vendo? É um chiclete duro, né? É um chiclete. Então, você faz ali, você fica uma chiclete. Dá uma chiclete pra lá e pra cá, né? Mas não é a carne. É essas membranas, sabe? Então, eu tiro, sabe? Ó, gente, ó. Tá? Nesse lado. Nesse lado aqui já tá limpinho, tá? Então, assim. O que a gente vai fazer com essa fraldinha agora? Vou dar uns riscos aqui nessa cabeça da fraldinha que a gente chama, né? Ó, só uns risquinhos assim. Só pra marcar? Só pra marcar a nossa gordurinha. Pra ficar bonito na foto. Mas ele tem uma função também, Alvin. Tem uma função. A gordurinha aqui, se você faz uns riscos, que ela penetra na carne, tá? Então, você vai assando ali, vai penetrando, vai ficando suculeta. Tá joia? Mais uma dica aí do Douglas. E pra temperar a nossa querida fraldinha. Valeu, Alvin, o nome é isso aí. Sal and Pepper. Isso aí. Esse não é o Red não. Esse não é o Red não. É o Red é bom, hein? É o Red é bom também. Virou do outro lado. Só que o Robinho não me lembrou. Mas agora eu vou passar o nosso querido azeite. Desse lado só. Pra começar a assar, eu vou dar uma enrolada aqui, ó. Por quê? Eu quero assar essa cabeça primeiro. Grelhar ali, né? Deixar ela penduradinha, de um lado, do outro. Ah, pra você não pôr ela inteira, né? Senão ela já vai começar a assar, já. Senão aqui fica bem passado. E aqui muito mal passado, né? Então a gente quer uma uniforme, né? E a fraldinha é top também. Porque se a pessoa quiser mal passado, é aqui. Então tem pra todos os gostos. Bem passadinho no cantinho aqui. Vamos lá. Ó, então o Robinho fez certinho, falou certinho. Tá desse lado aqui. Aqui tá a cabeça da fraldinha com a gordura. Vamos colocar ela aqui, ó. Aí, ó. Oxadão. Oxadão. E filma a minha frigideira ali, que tá esquentando já o óleo, pra gente fazer o alho ali, né? A frigideira tá esperando ali, ó. Tá esperando ali. Se você não tiver esse alho granulado, não tem problema. Você pica o alho bem picadinho, coloca ali, deixa ele dourar e ó, pra dentro. Quanto segundo de mão aí, Douglas? Vamos contar aqui? Um, dois, três, quatro, cinco segundos de mão. A galera me pergunta, por que isso aí? Né? A hora que der, colocou a mão ali, contou cinco segundos, você não aguentou e tirou, porque tá bom pra grelhar. E também, a fraldinha, ó, Robinho, tem gordura, né? O que começa a fazer ali, ó? Fogo. Fogo, tá vendo aqui, ó. Ó lá, ó. Já começou a dourar, já. Começou a dourar, ó. Tá vendo? Então a gente tem que ficar esperto. Ó, deixa ele dourar mais. A carne é muito rápida, Robinho, ó. Dois minutos que a carne já ficou ali, ó. Vem comigo. Gente, é dois minutos mesmo. Ela ficou ali na churrasqueira o quê? Três minutos no máximo? É, um minuto e meio que é de lá. Vira aí pro pessoal ver. Mas ela não tá pronta, né, Douglas? Não é não. Mas ela já dá uma corzinha, né? Já dá um brosa, né? Olha aí. Fica top, né? Vira de novo aí, vira de novo. Rapaz, vai dar um bronze, hein? Show de bola. Olha aí, gente. Vem de pertinho. Ela tá bem mal passada. Se a galera gostar de mal passada mesmo, é isso aí. O treino de um dia tá bom, já. Não, tá lindo. Aí tem aquele processo, né? Que aqui é mais grosso, né? Tá vendo? Aqui é mais grosso e aqui é macio, né? Aqui tá bem mal passada aqui. Agora aqui já tá bom pra comer. Uma dica, ó. Vem aqui, vem aqui pra galera. Aqui tá mais rígido. Se você apertar aqui, ó. Tá mais rígido. Vem comigo, vem comigo. Aqui já, ó. Tá vendo aqui que ele ficou mais fofo? Ó, aqui mais fofo ainda, né? Um minuto. Quando você aperta, ela fica mais rígida. Se eu tirar um pedacinho aqui, ó. Vem comigo. Ó, se eu tirar um pedacinho aqui, ó. Vou te mostrar. Ó, tá vendo? Tá pronto. Deixa eu focar. Tá pronto. Tá pronto. Então, se você apertar aqui, ele vai enmolecendo, ó. Quanto mais mole tiver a carne, ó. Tá cruinho. Tá? Então, ó. Vamos voltar lá? Bora. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar no segundo hangar aqui, ó. Pra acertar o pontinho. Só pra terminar de chegar. Só pra terminar de chegar ali na parte da gordura ali. E que hora que vai entrar o óleo? E o alho? No finalzinho, como tá bem quente aqui já, ó. Vem comigo. Ó. Se eu colocar o alho agora aqui, como ele tá pré-frito. Tá vendo? Então ele queima, né? Então, assim, na hora mesmo ali de jogar em cima da fraldinha. Fica top. Então fala pro pessoal aqui, o que o pessoal tem que fazer? Mandar um beijo? Não. É se inscrever no canal. Pode mandar um beijo também, né? Pode. Se quiser mandar um beijo, um abraço. Lá no Instagram também. Arroba de churras. A galera tá comentando bem no Instagram, né, Robinho? Tá. A gente faz umas pesquisas lá. A galera tá nos... O pessoal tá curtindo os rios. Show de bola, hein? Muitas fotos, muitos vídeos lá. Show de bola. Vamos começar a publicar também aqui no YouTube. Os videozinhos de rios, né? A nossa fraldinha já está pronta. Vem comigo. Vem, vem. Ó. Bem moreninha. Bem moreninha. Do jeito que o brasileiro ama as carnes. Bem moreninha por fora e por dentro. Aquele pontinho, né, Robinho? O bom é deixar uns dois minutinhos descansando, Robinho. É mesmo, né? O líquido ali, ó. Ficar dentro da carne. Não expulsar o atento de cortar, né? Verdade. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Um pouquinho de alho. Ó. Já começou a fritar. Vamos começar a fritar. A coisa inteira tá tão quente. Que eu nem preciso deixar ela mais. Tá vendo, Robinho? Douglas, isso aí é azeite, né? Isso, é azeite. Pode fazer no óleo também, na banha. Já fala alho, óleo, né? É, mas a gente fala óleo, mas o certo é fazer no azeite, né? Pode fazer. Mas saudável, né? Saudável, né? Fica top. Ó. Gente, por favor, não façam isso aí no óleo, não, que... Show de bola, né? No azeite fica melhor. Fica top. Olha, começa ficar douradinho, ó. Então, não pode deixar queimar. O alho já é pré-frito. Você compra no lugar que vende condimentos, né? Então, assim, você compra ele pré-frito. E se deixar queimar também fica amargo, né? Fica amargo. Então, assim, se você colocar o alho miniatura, tá? Você deixar ele dourando. Isso aqui é só pra dar uma esquentada no bicho. E assim você pode ir regando, ó. Regando. Ó, aqui. Agora, um barulhinho. Um barulhinho. Será que fica bom, não? Ó. Top, hein? Que espetáculo. Ó, a cabeça fraldinha, suculenta. Tá vendo aqui? Então, a gente vai deixar ela aqui. A gente vai comer também. E vem comigo. Ó, pra galera ver, perceber a fibra da fraldinha. Tá vendo ali? Tá pra cá, né? Tá vendo aqui a fibra? Ó, certinho dá pra ver, ó. Ela fica na direção da... Pra cá a fibra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar ao contrário da fibra. Entendi. Tá vendo? Cortar aqui bem certinho. Pra galera ver. Aí, ó. Ficou contra a fibra. Agora eu vou puxar a carne aqui, ó. Não vai arrebentar na fibra? Tá vendo aqui? Ó. Vai arrebentando a fibra. Entendido. Então, assim, tem as suas manhas. Fica molinha. Agora, se fizer o contrário, lascou. Eu vou cortar o contrário pra você ver. Tá? Primeiro eu vou comer. Ó. Que maravilha, gente. Agora, eu vou cortar a favor da fibra. Tá? Vem comigo. Tá vendo aqui a fibra? Agora eu vou puxar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Pra arrebentar. Ó, a força que eu tô fazendo. Tá? A força. Então, agora não arrebenta. E essa cabeça da favorinha aqui, que é uma gordurinha, que eu quero também. Vou pegar aqui uma bem gostosinha pra gente tirar aqui. Hum, ó aqui. Espetáculo. Com a gordurinha. Hum. Que dobra do céu, hein? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Fraldinha, alho e óleo. Aquela fraldinha de churrascaria que você vai aprender. Você aprendeu, na verdade, né, Ramiro? A galera aprendeu tanto a fazer a fraldinha como cortar a fraldinha. Uhum. E eu tô comendo até agora. Gente, um abraço pra vocês. Deus abençoe. E quando fizer essa fraldinha, marca a gente. Marca nós lá. Um beijão. Deus abençoe. E aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Vou comer mais. Uma audiosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti